2h53, vamos lá, 2h53, bom dia, boa madrugada a todos, é mesmo, boa madrugada a todos que trabalham na terra, mais no ar, o mamutinha chama na galanga, é perto da mura, carro de pau, casa que tem menino, será logo, mamutada, hoje são 8, mamutada, olha ali, molhar os países baixos, quando ele assiste, mas eu vou de catraia, mamutada, vai catraia aqui, vamos ver se der para defender a lambaga no escorvo, mamutada, ferral do sul, já adora, aqui embaixo está brando, vamos ver lá fora, mamutada, quem não já foi pegar ali umas 4 garrafas de gelo, mamutada, vou buscar a linha, outra folhinha, eu recorro, mamutada, Deus deixou, mamutada, todo dia, aquele cantinho, aquele grilo, bom dia, o grupo, o mundo para sempre, o mundo, o de atores do canal, mamutada, 6h30, mamutada, 6h30, mamutada, 6h30, quando ele entrou na imaginação, mamutada, chegando, água de perna, o cana, vamos deixar filiando, olha a Levin, voltada, vamos largar a Levin, para começar a pegar as canas, depois a gente vai ver se achadão, Levin é o bombudinho, mais do que é especial, filho da família Batalha, frio da Batalha, filho de Janeiro, olha aí, Levin, vamos largar a Levin, voltada, o manezinho já veio de Japão há tempo, aí está indo de nuvem, viajando cavernosa, para cá é o sul do leste duro, mas mamuta é guerreira brasileira, os caras de Churuminga, e aí está cavernoso, dá para ir como Ritoran dos Arrestes, até agora a gente só pegou duas canas, não pegamos a Dão, de novo não conseguimos pegar, é, vem até agora a chuva do lombo do Rombud, é, o tempo da Avernoso, vamos dar a chuva, olha lá, lambaste, irmão cara, errou, hoje não tem para ir filmar, mas aqui é trabalhado debaixo de chuva, Chicolita, Cascolândia, 11h13, vamos dar fim do, hoje foi dia de muita chuva e vento, agora deu uma limpada, Chicolita, essa cama o cavalo tinha pego, devolvou para a Rente, devolvou para a Rente, mexeu aqui da ilha, a gente pegou também aqueles dois coveteiros, já passamos para ele, agora vai ser a melhor hora, que o atoleiro já é só de Sarabu, mamutada, vem ter uma relambasta, não sabe de botão pequeno, não botão nenhum, vamos cuidar, é a ele, é o 5h, a manhã tem que fumar, se ele vai demorar chegar por aí, vamos lá, 11h14, como é vamos fazer, melhor hora, a galera manda um vude, ele é só de Sarabu, vem, tu vai querer do Sarabu, Renan, não vai, está sendo o que Renan, está sendo fogo, olha, detalhe volo, pegamos, lá, agamos, quem não vai estar em ação, bom, tem que ajudar, é bom, ex-colina, agora vamos fazer aquele atoleiro, bom, do Sarabu, mas não é bom, não Kubo, é bom, já fez Sarabu, fogo fecha em Sarabu, agora fez o Liuiter, Pelou a nossa, todo mundo, hein? Doze e seis, voltada, eu já toleri, voltada. Um de Saramu, três abiquara e uma cebrinha, mas tá de bom tamanho. Aí tá atupadinho. Quando vem a ação, a gente tá tudo errando, voltada. Eu vou muito se preparando, com a toleira, vamos lá, vamos lá. Não tá atubado, não tá atubado, não vai tá atubado. Pelou a água faz tempo, voltada. Eu vou correr o pisão, mas mule. Coisa da agulha, não tem muita filmagem, não. E hoje é evento, vamos lá no Saramu. Mas tá gostoso, voltada. É só Saramu, abiquara e para o rio. Já vou mexer, vou ferver. E não espatifar tudo. É a minha, já não faz ruído. E o nome do Sinegafia do Mamute vai mudar, mamutada. A Orimar Nascimento deu uma ideia lá. Eu gostei. Bob Esponja. Olha aí a Orimar Nascimento, vai ser Bob Esponja. Sinegafia do Mamute. Ele vai trabalhar agora no verão. Vamos mexer, mamutada. Melhor hora, mamutada. Estou vendo a mão do mamute. Tempo é duro. É duro, Chico Olinda. Nós adora. Sul, oeste duro. Mas o mamute é guerreiro, é brasileiro. O chá do churumina. Olha os canais de peixe. Não está na tolana, estamos no posto. Está tumbado, meu irmão. Peixe gordo, meu pai. Que pai, olha de peixe, Chico Olinda. Vem de volta já lá faz ruído. Aproveitar a tolana do mamute. Vem de volta. 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 Está tumbado, mamutada. Sarabu é bom. Hoje está tumbado com o peca cojote. O gostinho só do Sarabu, mamutada. Só não dá muito mole aí dentro. Mas, mamutada, vocês deles tem que a gente vai para uma base. Sem poder conversa. E a gente está no ponto. Vem de volta. O atoleiro está delicioso, mamutada. Faz tempo que a gente come atoleiro assim, com esse... Saboroso, só com o Sarabu, mamutada. Está de bom tamanho. Vou pegar a água aqui, Chico Olinda. Tempo caveroso hoje. Amanhã é dia de lua, monja. Isso é a força da lua. A gente tá no mar de dentro, irmão Tô no mar de dentro, a água é só uma coisa só, parece um rio, ó, água suja, foi casca hoje, irmão Tô na colônia, irmão Tô na 1 em 31, voltaram, 1 em 31, a bandeira tremando, mas já chegando, gostando, voltaram, monta aqueles dois salvos de chegar não, cara, José Francisco, Jataupá, Pernambuco, chama naquela José Francisco, José Mauro, São José da Coroa Grande, chama na Calanga, Foguinho, Timba, chama na Calanga, Timba, é bem, Braz, Marinizadora, Grupo Mamute para sempre com o Mamute, é isso aí, irmão Tô, só agradecer a Deus por mais um dia de batalha, de luta na maior empresa do mundo, fomos de voltão com a graça de Deus, e o apoio das outras máquinas motores de peça, irmão Tô, a maior e maior competa na loja do estado de Pernambuco, lá de todas as peças de motores, três, e o atendimento não é VIP não, é VIP meio, irmão Tô, e bota peça, a bota peça é pioneira do meu amigo Felipe, péssimo do Fernando, péssimo de calor, deu um saque e uma grexinha do outro, mano, péssimo também que não botamos nenhum lá, mano, desabentuou, e o sábado da ferrada já tá anotado, quando tiver uma ferrada rata, a gente põe aquele, o sábado da ferrada, é isso aí, voltando por aqui, olha ele, assim que o Maru tem alguma situação do, todo o Bahia vai demorar chegar pelo Japão, Chico, a vida daquela pessoa, Chico, aquele negócio, pode dizer o que é não, viu Chico, ele já sabe, olha ele tá aqui acima do bebeiro, é melhor ser furo do que ser nariz, a campamento sonhado, a água é suja não, é uma coisa só, aqui a ilha que a Tânia já passava as férias, a ilha da Maracá, Pernambuco, a ilha do Mambu, do Rio de Janeiro tá chegando, e o cruzeiro tá todo engebrado por ali, moleque, dentro do tempo tá vergonha, derrubou até o cruzeiro, é bem, a todos uma boa tarde, uma boa tarde a todos, mano, e até a próxima, se assim nos permitir, mano, não sei se vai dar linha amanhã não, moleque, ele tá cavernoso, mas só deixa,